oi amadinhas lindas o nosso passo a passo da nossa porta saco de mamãe noel nós vamos precisar de um tecido o tecido de algodão é você que escolhe o tamanho que você vai querer do seu porta saco este meu tecido ele tem um metro tá possui um metro e eu vou fazer ele sem costura então eu vou colar todas as rebarbas do tecido eu vou colar toda ela com cola quente ai não se esqueça venha me seguir no meu instagram que é danicordeiro 123 e ativa o sino aqui no youtube para você receber os meus vídeos meus vídeos que eu posto aqui toda segunda-feira e se não é inscrito se inscreva aqui no meu canal e depois de colado as rebarbas do tecido eu venho dobro o tecido no meio tá você pode ver que ficou uma barrinha bem feita nas rebarbas do tecido dobrei o pano no meio e venho agora arrumando certinho deixando tudo direitinho para poder colar com a cola quente formando um saco e eu colo só nas laterais tá e deixo um buraco aberto na parte de cima igual saco mesmo não vou fechar essa parte de cima só vou colar nas laterais ea parte de baixo que ficou dobrada fechada eu vou cortar em forma de 11 uma letra u ao contrário tá não vou fazer é esse o que seria o buraco para poder pegar o o saco plástico não vou fazer muito grande eu vou fazer ele de um tamanho apropriado para poder tirar sua sacola para que no momento que for retirar sacola sacola não precisar ficar caindo devido buraco está muito largo e depois eu venho com essa fita de lantejoula e venho colando fazendo a barrinha da entrada da retirada do saco do porta saco para não ficar aparecendo os fiapinhos do tecido quando recortado e também até para dar um charme e depois eu corto uma tira dobro ela no meio colo com a cola quente e venho e faço um estilo um xizinho com ela na parte de baixo e colo bem em cima na parte aberta do porta saco tá e deixo um espacinho porque na entrada no meio para poder colocar o prego deixar ela pendurado e depois é só vim é construindo a nossa mamãe noel o molde da mamãe noel você vai encontrar no meu blog que é fique linda gastando bem pouco blogspot.com o link do blog vai estar aqui abaixo da descrição do vídeo tá e aí 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 é o resultado final do nosso lindo porta-saco de Mamãe Noel. Amadinhas, espero que vocês tenham gostado desse lindo porta-saco. Você pode fazer para você e também você pode dar de presente. Um beijo e tchau!